Eu estou na vila do campo do céu Você pode observar essa linda paisagem maravilhosa Que é um espetáculo poder observar aqui de perto Aqui na estrada próxima, aqui na vila do campo do céu Essa é a vila do campo do céu Linda por natureza Grande abraço Legenda por Sônia Ruberti